O que fazer em Armação dos Blues da Noite? Sensacional! E se precisar, o Itachi 24 horas é aqui, do lado do restaurante. Vamos mostrar pra vocês uma das melhores opções de restaurante, lugar tranquilo, familiar, pertinho aqui da Rua das Pedras, principal rua comercial aqui de Armação dos Blues. Então seja bem-vinda a mais um vídeo, meu nome é Bruno Buarque. Vanessa da Costa. E vem curtir essa noite com a gente. Tá bom, tá bom, eu vou tirar o óculos, vou tirar o óculos. É, foi certo. Então provavelmente você vai sair daqui da Viva Búzios, a hospedagem que os nossos seguidores se hospedam aqui em Búzios. E pra ir pra lá, como a gente já mostrou no outro vídeo, é muito perto, gente. É só virar à esquerda e depois à segunda esquerda, eu acho. É na Rua das Pedras. É na Rua das Pedras. Na verdade não é na Rua das Pedras não, é aquela Rua Paralela à Rua das Pedras. Mas só a sentido da Rua das Pedras e depois virar à esquerda. Vamos orientando vocês aqui no caminho que foi mais fácil. Então a gente vai virar aqui na frente à esquerda, a gente tá na Rua do Sossego. Bom, então você vai virar aqui à esquerda e vai reto. Aí, a primeira esquerda aqui você não vai entrar, fica entre essa farmácia aqui e a sorveteria hoje. A segunda rua vai ser aqui da esquina da padaria, você também não entra à esquerda, vai mais um pouquinho à frente. Você vai precisar nem ir até a Rua das Pedras, a Rua das Pedras não, porque a Rua das Pedras é lá na frente. Chegou aqui, hoje tem essa Rua Paralela à Rua das Pedras. Você vai virar aqui à esquerda e depois vai aqui reto, porque é na esquina do McDonald's ali na frente. Tá vendo? Muito perto. Bom pra casal, família. Solteiro também, lógico, mas é um ambiente bem familiar. Bom que tem banco 24 horas aí pertinho. Gente, é muito legal. Vamos ver se vai ficar legal aqui, espera aí com óculos. Deixa eu botar o meu. 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 Manda com a foto pro grupo. Galera, agora o Luizão vai passar aqui o cardápio pra gente. O Luiz vai estar atendendo vocês, ele que é o proprietário. Já conhece no outro vídeo daquela filmagem da Arara também que ele gravou pra mim. É. E ele falou que agora em novembro tem umas promoções aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa aqui. Vamos lá, ó. Gente, essa é costelinha. Tá de água na boca. Vanhala aí. Vanhala aí. É, galera. E sanduíche também. E os hambúrgueres também. Esses são os combos. Combo Gladiator. Sim. King Guarro. E Pompeii. É. Com a torre de batata. Ah, com o torre de batata. Meu Deus. Com o bacon caindo da torre. Maneiro. É. Aqui atrás tem mais hambúrguer. E tem mais, gente. É muita variedade. É. Vocês vão ter que parar aqui e olhar o cardápio. Olha, tem mais, hein? Tem mais. Caraca, muita variedade. Churrasco misto. Olha aqueles mais tradicionais que o pessoal gosta, ó. De costelinha. Filé de peixe. Nossa, que bom. Frango parmegiana. Vai olhando aí. Já vai escolhendo porque você tem como reservar a sua mesa. E já deixar o pedido também reservado? Pelo aplicativo, sim. Pelo aplicativo já deixa tudo. Que legal. Sensacional. Tô acostumado com isso, não. E qual que você vai querer, mano? Ah, que que você acha, mano? Porque pra duas pessoas tem que ouvir a patroa. A patroa que manda, né? Eu que dou a última resposta. A variedade toda, a gente escolhe. Eu que dou a última resposta, mas ela que manda. Ah, vamos na costelinha, na costela, na costela. O que você me sugere? Não vou colocar o que a gente vai escolher, não. Vocês vão ter que ver. É. E eu achei o negócio aqui, ó. Tem mais um negócio de cardápio. Sobremesa. Hum. Ai, meu Deus do céu. Ai. Lembrando que aqui também tem suco, tem drinks, tem uma variedade imensa. Vocês vão gostar com certeza. Pô, muita variedade. Muito maneiro. Dá vontade de comer tudo. E a musiquinha? É verdade. Só não posso deixar muito tempo, senão acaba com o meu vídeo. Tem um Kids lá. Você mostrou já? Mara Kids. Mara Kids. Tá chegando a pia pra vocês. Olha que lindo, gente. Que delícia. Mara Kids. Mara Kids. Mara Kids. Mara Kids. E quem é a chefe e a esposa do Luizão. Que maneiro aí, ó. Caprichado. É demais, né? Prazer. Nossa, meu Deus. Vou botar aquela água na boca de vocês. Molinho. As pessoas gostaram, vem você comendo. Molinho, molinho. Vai tá suculenta essa costela, meu Deus. Bora. Vou ver se eu gostei agora, hein? É, vou dar. Olha, tá macia. Olha isso. Olha isso. Parabéns pra sua esposa, cara. Desmanchando. Pra vocês, lógico. Tiraram onda. Maionese temperada ainda. Do jeito que eu gosto. Tirou muita onda. Amei. Obrigado, Luiz. E vem comer um pouquinho também, Luiz. Vem beliscar aqui. Tem essa pra comer. Porque você tá de sentado aqui, não. Deu chatel. Vou te dizer mais. Serve três pessoas mole, mole. Até quatro. Mole, mole. Até quatro. Já tô no momento comendo demais. Sensacional. Bem servido mesmo, gente. De verdade. Tô no meu momento já que passou. Ele explicou que ela é cozida com os temperos. Já descansa. Um barba, meu irmão. Só experimentando pra saber. E a gente tá tendo o privilégio de estrear o prato. Lógico que ele já estreou já. É a esposa dele que faz é que estreou. Mas aqui no restaurante aqui, com o cliente, é a gente que tá estreando. Obrigado aí pela honra aí de poder estrear esse prato. Sensacional. Muito bom. Gente, é a Elisângela que é responsável por essa receita incrível. Parabéns. Parabéns. Que tava um dos melhores pratos que eu já comi em restaurante, se não o melhor. Muito bom. Muito bom. Gente, ó. Tá sendo viking pra conseguir comer tudo porque vem muito bem servido. Muito bem servido. Três pessoas aqui tranquilamente. Foi isso aí. Obrigado, mano. Um abraço. Nós não falamos ainda nesse vídeo, só no outro. Os membros do canal têm desconto aqui no restaurante. 5%. Topo demais. Tô falando baixinho pra ninguém escutar. Só vocês. Membros do canal. Se vier pra cá, fala com a gente. A gente vai mandar o voucherzinho pra vocês. É só vocês se apresentarem aqui. 5%, se não se amarrar. Depois da refeição dessa, dá uma caminhada na Rua das Pedras. Curti esse visual. Hoje a gente também tomou uma cervejinha aqui durante o dia. Na verdade, nem só uma marula. Praia do Canto. Agora vamos curtir. É verdade. Ela tá tampa no sono quando tá em casa, gente. E nada melhor do que dar uma passeada aqui no Pier, pra onde sai o passeio de bar. E é legal que famílias, crianças, casais, tudo curtindo aqui. Esse momento. No vídeo que a gente fez do passeio de barco aqui em Armação dos Bullos, foi daqui que a gente saiu. Foi. Gente, que visual. Então, pra todo esse lugar aqui, é a Orla Bardô. Que a gente tem... Muito cheio. É, lotado. A gente tem vídeo de dia à noite aqui. Gente, incrível como é que hoje é sexta-feira. Isso. Não tem nada a ver com Cabo Frio Arraial. A noitada aqui é... Pô, supera. É absurda. É absurda. Muita gente andando pra lá e pra cá aqui. Muito legal. Agora, o maior movimento é esse. É a Rua das Pedras e Orla Bardô. Tem uns marezinhos que rola assim, tipo, quase uma boate, né? Tem, tem. Tem a Privilege também, que é ali na Orla Bardô. A Privilege é lá. Aí tem o Budapeste, ou quer dizer, o Buda Beach. Buda Beach. E, tipo, dá pra curtir a noite tranquilão. Tem um ali legal também. Bem coloridão ali, ó. Parece uma boate. Maneiro. Pra quem gosta, tem várias opções. Muita música ao vivo. Mas não sou velha. Desde que é um lugarzinho tranquilo. Família. Tá bom, tá bom. Eu vou tirar o óculos. Eu vou tirar o óculos. É, foi certo. É que a gente vai ver Tucano e Arara ao mesmo tempo. Vem Pelé, vem Pelé. E antes de ir embora, você ainda pode passar aqui numa feirinha. De coisas artesanais que tem aqui pertinho, ó. Rua das Padres é pra lá. Rua do Sossego é virando à esquerda ali. E aqui, várias opções pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.